Alô, é o seguinte gente, amiguxos, hoje vamos ver aqui, sabe o que? Pais, mamãe e papai no whatsapp, quem aí não tem a mãe no whatsapp que as vezes ela vem com umas conversas meio assustadoras, ou vem com algumas piadas, ou alguma coisa desse tipo, sabe, típico de mãe e de pai, de pessoas, né, que quer ser tipo um molecão, entrar na gira das pessoas mais novas como nós, comenta aí que eu quero saber se sua mãe ou seu pai faz isso, beleza? E agora, não esqueça gente, primeiramente, é óbvio, deixar o like nesse vídeo agora e se inscrever no canal que é esse botãozinho vermelho lá embaixo, se não, você vai ficar sem internet, é a praga do Skyzinho, uuuuh, plau, 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 agora o negócio ficou doido, então, bora pro vídeo aqui, beleza? Vamos ver aqui, então, como que vai ser isso aqui, né, vamos ver o que vai acontecer, vamos dar uma olhada aqui, começou, é o paizão feliz, pai, que horas que você vai chegar aqui em casa? É o filho, né, mano, né? Ó, daqui uma hora mais ou menos, acaba, eu já vou. Tá bom, acabou a luz. Ih, rapaz, ele só manda um beleza. Olha aí, tem até um efeito, né, bem feito o negócio aqui. Mas acabou a luz, gente, acabou a luz. Nossa, ficar sem luz é terrível. O que o pai dele vai falar, vamos ver. Ó, se passou já um tempo, hein, tô indo. Abrir, calma. Abrir o quê? Meu Deus. Tipo assim, o pai dele mandou mensagem, era, vamos dizer, oito horas, né, que uma hora daqui ele já estaria em casa. E já são quase nove e meia, então já passou praticamente uma hora e meia, quase, uma hora e vinte e cinco aí, vamos arredondar as coisas aqui, porque eu gosto de arredondar as paradas, tá ligado? Então, olha só, aí ele falou que tá indo abrir, mas o pai dele falou abrir o quê? Meu Deus, vamos ver. Ué, o portão não é você que está batendo pra mim porque a energia acabou? Não abra, não sou eu, estou saindo agora daqui. Funja, louco! Quê? Então quem é? Bandido? Não sei, não estou esperando. Ninguém. Misericórdia. Está batendo muito forte no portão e sem parar. O que eu faço? Acedou. Aí já entrava em pânico. Tenta ver quem é, mas cuidado. Tá bom mesmo. Vai me borrar todo, ficar todo cagado. Fala tu, o que você ia fazer? Beleza, foi ver. O que vai acontecer será? Responde, miséria. E aí, já estou a caminho. Tá indo. Filho? Cadê você? Miséria. Não consigo ver quem é. E está escuro, a energia ainda não voltou. Vou tentar uma coisa aqui. Calma aí. Ei, não, me espera. Meu Deus, estou com medo. Ih, o que foi? Fala logo. Fui tentar tirar uma foto, mas aconteceu algo muito assustador. Olha só. E aí, E.T. Descobri. Extraterrestre. Certeza. Não tenho dúvida. Esses três olhinhos ali, galera, vocês estão enxergando? Esses três olhinhos ali, extraterrestre, certeza. Não tenho sombra de dúvida. Quem aí nunca viu extraterrestre? Pelo amor de Deus, vejo todo dia. O homem está parado em frente ao portão, pai. Mas ele não aparece na foto. O quê? Cadê você? Não chega logo. Misericórdia. Estou preso no engarrafamento. Acho que houve um acidente. Droga! Não sei o que fazer. Estou paralisado tanto mesmo. O homem ainda está aí? Olha, perguntando se o homem está ali, entendeu? Não sei, vou olhar. Mas ele é muito... Misericórdia! Vai ter um vídeo. Presta atenção. Estou com medo. Pai, vi o vídeo. Estava pedindo para o pai. Só que o pai não está respondendo. Meu Deus! Que susto! Não vou voltar para casa. É o quê? Estou tentando ligar para você, mas está caindo na caixa. Não está dando para ligar. Pai, voltou. O que está acontecendo? O que está acontecendo, meu Deus? Eu te amo. Minha cabeça está explodindo nesse exato momento. Eu não estou conseguindo compreender. Olha aqui nos meus olhos vocês aí. O que vocês fariam? Certamente tem alguma coisa muito errada nisso. Não gostei muito disso, não. Não gostei muito disso, não, gente. O negócio tem alguma coisa errada nisso tudo aí. O pai do cara não quer mais voltar? Do nada o WhatsApp bugou tudo? Será que o pai dele está pegando uma peça nele? Eu estou achando que isso é uma pegadinha do Faustão. Alguma coisa assim, tá ligado? No final vai ser tipo... Haha, humor, yeah! Alguma coisa assim. Estou desconfiado. Estou desconfiando. Estou meio desconfiando. Vamos ver o que vai acontecer agora? Mas ainda estou desconfiando. Mandou uma mensagem para a esposa. O que estou tentando explicar, meu? Você viu o vídeo? Tinha alguém no portão. E meu pai simplesmente sumiu. Não me responde nem me atende. Olha, a situação está preta para o lado dele aqui. Nossa, isso está realmente muito estranho. Será que a namorada dele está por trás desse plano também? Eu não sei, viu? Às vezes eles querem fazer uma pegadinha tipo de surpresa de aniversário. Só que é uma surpresa meio complicada, entendeu? Porque a namorada dele não parece estar muito preocupada. Não é mesmo? Meio suspeito. Muito estranho. Quer que eu vá para ir? Não, não venha. Estou com medo da pessoa ainda estar ali fora. Esperando. Quer saber? Vou lá verificar novamente. É o seguinte. Quando isso acontecer, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer a atitude do homem, entendeu? Vou explicar para vocês o que tem que fazer. Você tem que ir, entendeu? Vou explicar aqui detalhamente como que tem que ser feita essa atitude caso aconteça. Você vai lá, entendeu? Você vai até lá. Você arrega suas mangas, entendeu? Dobra a barra da calça, entendeu? Prepara sim. E sai correndo! Ou se esconde atrás do guarda-roupa também, né? Pode ser também. Ou na melhor das hipóteses, chama a polícia. Eu acho que seria um jeito mais fácil, mais prático. Acho que é a polícia, né? Ele vai lá, interfone. Ah! Cuidado. Imagina, mas... Ele está mandando um vídeo. Vamos analisar aqui. Está olhando o interfone. Mas não parece ter nada lá. Ou vai acontecer alguma coisa. Parece não ter nada. Eu não estou enxergando. Não tinha nada. Vi ninguém. Parece que foi embora, né? Não sei. Não confia nisso. Pode ser uma armadilha. Armadilhas acontecem. Tem que prestar muita atenção. Porque o negócio é meio doido, entendeu? E eu acho que a ideia perfeita é você sair correndo. Mas ou você pode chamar por isso também. Eu quero saber de vocês aí. O que vocês iam fazer? Não, comenta. Comenta aí. E pode falar se vocês ficaram com medo ou não. Sério, fala. Pelo amor de Deus, vocês ficaram com medo. Porque eu fiquei com medo. Então, se você não ficou com medo... Na verdade, você ficou com medo sim, entendeu? Você vai comentar aí embaixo que você ficou com medo. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar com medo sozinho aqui, não! Então, você vai comentar aí que você também ficou com medo. Pode mentir dessa vez. Se você não ficou com medo, pode mentir falando que você ficou com medo também. Pra eu não ficar sozinho nessa, entendeu? Ajuda eu aí. Fala que tá com medo! Agora está esmurrando o portão! Gente! Ah, uma pessoa com sã consciência? Liga pra polícia. Sim, vou ligar. Gente! O troço tá complicado aqui. Não, não adianta. Não vou deixar você ligar pra ninguém. É o quê? É o quê? É o quê, valeu? Quem é você? Como conseguiu meu número? Abra o portão. Deixa eu entrar. Sai fora, mané! É você que está batendo no portão? O que você quer, cara? O que você quer? Quem é você? Olha lá, o cara tá no desespero. Cadê você? Por que não me atende? Abra o seu portão! É claro que eu não vou abrir. Mas tá besta? Além do mais, não há ninguém no portão. Ah, mas agora eu me borrei com a alha toda. Por favor, me deixa em paz. Abra o portão. Ah! Vocês viram? Não adianta me bloquear. Não adianta tentar evitar. O quê? Você está bloqueado. Como ainda está falando comigo? Mas que conversa de pai e mãe é essa, meu Deus? Que pecadinha é essa? Me deixa em paz. A gente vai ficando por aqui, entendeu? Não gostei dessa brincadeira. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de estar deixando o like. Que a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Porque agora eu vou nessa. Falou, bifu. Tchau. Deixa o like e se inscreve no canal. Woo! Pau!